A gente pode entrar também numa outra técnica de ancoragem de preço, que é a capacidade que você tem de fazer com que o preço que a pessoa tem na cabeça em relação ao seu produto, ao seu serviço, seja muito maior do que o preço que você vai cobrar.